Você sabia que tanto os candidatos a prefeito quanto a vereador possuem um limite de gastos para investir na campanha eleitoral? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esses valores não poderão ultrapassar os valores investidos na campanha de 2016, corrigido pelo índice do IPCA. Em Santa Maria, os gastos fixados para candidatos a prefeito é de aproximadamente R$ 770 mil. Já para vereador, o valor fica em cerca de R$ 50 mil. Nas campanhas para segundo turno das eleições 2020 para prefeito, onde houver o segundo turno, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do previsto no primeiro turno. Quem desrespeitar os gastos fixados deverá pagar multa de até 100% no valor ultrapassado, no valor do teto ultrapassado. Fiquem conosco que daqui a pouco voltamos com mais informações sobre as eleições 2020. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.